Oi pessoal, tudo certo? Então hoje a gente vai ver como transferir o projeto do Revit para Unreal Engine. Então isso aqui é a partir do momento que você tem instalado já o Datasmith. Caso você não saiba do que eu tô falando do Datasmith, eu vou deixar o link aqui embaixo uma explicação do que é ele e de como baixar ele, certo? Então se você já baixou e instalou o Datasmith para o Revit, então você vai encontrar a opção de exportar ele em suplementos, certo? Vai aparecer aqui. Então ele vai me exportar bem aqui, vai aparecer essa tomadazinha aqui ó, já tem o nome ali ó, exportar o 3D ativo para o Datasmith. Então se eu clicar aqui não vai me dar nada porque eu tenho que ter o 3D visto aqui, certo? Para ele exportar. Então você vai atrás da renderização, vamos ver aqui, sim, isso aqui é um projeto padrão do Revit, certo? O Revit vai vir, tudo o Revit vem com esse projeto já imutido, então você pode testar da mesma forma que eu tô fazendo aqui. Então vamos ver aqui, renderização, não realização, não realização, vista 3D. Então vamos a esse aqui. Então aqui eu tenho 3D completo, então agora eu já posso exportar ele, certo? Então você cria uma pasta, bota o nome mais simples, 3D, sei lá, depende, mas não tão grande, certo? E joga numa pastinha que você tenha para organizar isso. Então aqui eu tenho um já para isso e salva. Então ele já salvou, certo? Já salvou. Então agora vamos para a engine. Então você vai criar uma cena zerada, você vai ter que ativar o Datasmith aqui, eu não ativei ainda, então para ativar mais uma vez, você vem aqui, data, e desce e ativa esse moço aqui, ele vai pedir para reiniciar, reinicia, e agora você já pode transferir, aqui tá mesmo símbolo que tinha lá, tá aqui ó, apareceu. Então você apaga esse plano aqui, é inútil, e importa. Então vamos lá, eu só vou ver em documentos, Datasmith, Revit, Braguer 4, então joga em abrir. Então ele vai me perguntar, você quer salvar aonde? Então escolha a pasta, se você tiver várias pastas, você escolhe a específica, aqui eu não tenho nada, então ele vai salvar aqui. Então ele tá me perguntando, você quer exportar geometria, materiais, luzes, câmeras e animação. Se você tiver isso, ele vem junto, certo? Se tiver iluminação, câmera, ele vai vir junto. Então vou deixar tudo ativado. E aqui seria a opção de mala estática. Então a resolução mínima e a resolução máxima. Objeto mínimo, ele vai gerar esse Light Map aqui, e objeto gigante, grande, ele vai gerar o máximo desse Light Map. Então eu costumo jogar 32 e 1024 aqui, certo? E gerar o Light Map, você sempre vai querer isso. Porque se você não gerar, vai dar erro na hora de renderizar a cena. Então não joga isso aqui, deixa ativado, não importa. E já me foi, certo? Ele falou que tem uns errinhos aqui. nada do outro mundo, é um nome muito grande, certo? Então a gente não gosta de nomes grandes, então tem que tomar cuidado com isso. Mas o geral foi, só tem que compilar os shaders, certo? Pra aparecer aqui. então ele tá compilando, mas basicamente tá tudo aqui. Até as arvorezinhas estão aqui. Olha lá, tá vendo? As luzes vieram todas, junto também. Então você tem todo o projeto aqui. Um material já, o que é metal é metal. O que é vidro vai vir com o vidro, ele só precisa terminar de compilar. Olha lá, tá vendo? Já me veio, tem um controle aqui. Já veio com um controle bem legal, bem legal mesmo, de material. Então você não precisa se preocupar em fazer o material com dados 20, certo? Olha lá. muito, 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 muito controle. Bem legal. Terminou de compilar e tá aqui sua cena. Certo? Deixa eu jogar uma luz aqui, mas girar pra gente ver. Mas tá aí, ó. Funcional, bonitinha pra renderizar e tacar de palco pro cliente, certo? Então seria isso pessoal. Espero que tenha sido útil, certo? Se vocês curtiram deixa o like, segue o canal e compartilha com os amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.